Nesta quarta-feira aconteceu o sorteio da arbitragem para as duas partidas da final do Goianão 2014. A regra era simples, 10 bolas no globo, 5 pares e 5 ímpares. Se der ímpar, os aptros da coluna 1, André Luiz Castro no primeiro jogo e o Hilton Sampaio no segundo. Dando par, coluna 2. O Hilton Sampaio no primeiro e Elmo Rezende no jogo de volta. Vicente de Paula, membro da comissão, girou o globo. E caiu a bola 37, ímpar. A arbitragem da final é da coluna 1. André Luiz Castro apita a primeira partida e o Hilton Sampaio apita o jogo decisivo. Eu havia dito também que não haveria surpresas, porque a lógica, o bom senso e tomamos as mesmas medidas e as mesmas precauções que tomamos desde o primeiro jogo do campeonato. Ou seja, pegar o cenário da partida, verificar qual seria o hábito ideal, o perfil do hábito ideal para essa partida. Chegamos no perfil desses três hábitos. E eu acredito que eles representarão bem, estão entre os melhores hábitos do estado de Goiás e eles representarão bem a arbitragem goiana. E eu acredito que eles representam bem, estão entre os melhores hábitos do estado de Goiás